Então, Sérgio, nós começamos a lançar essa campanha no dia 8 de agosto, vai até no dia 25. Estamos aqui pedindo a colaboração de toda a nossa comunidade. Esse é um projeto que se chama Dignidade Mestrual, um projeto que foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara Municipal. Nós aderimos a esse projeto também, embora esse projeto seja já uma lei federal, nós aderimos aqui para o nosso município. Para a gente poder atender as adolescentes que estudam no ensino aqui de Aldo Araguaia e também instituição como a PAI. Nós temos muitas pessoas vulneráveis, realmente, que não têm a condição de ter um absorvente íntimo feminino. É um item muito importante, principalmente para a nossa saúde. E nós temos que realmente abraçar essa causa. Então, a gente pede aqui para a nossa comunidade, quando for em um supermercado, que encontrar uma caixinha como essa aqui, que possa fazer a doação de um ou dois absorventes, que possa doar esses absorventes. Para a gente poder realmente atender, realmente, quem precisa. Então, nós temos aqui vários pontos de coleta, como aqui a mercearia essa também de Santa Rita, que está podendo participar. O supermercado Bom Preço, o supermercado Bom Retiro 1 e 2. Empório do João também, 1 e 2 está participando. Supermercado Real, Magazine Fortaleza, a Daiane Calçado também. Então, nós temos aí inúmeros parceiros que estão nos ajudando nessa campanha. Quero agradecer cada um deles por estar realmente abraçando essa campanha em prol da nossa população. Então, a gente pede aqui para a comunidade também, quem puder estar aqui doando um absorvente, vai ser muito bem recebido. Aqui na Câmara Municipal também tem um ponto de apoio. É importante, Sérgio, a todo mundo participar. Que quem vai realmente beneficiar isso são os adolescentes do nosso município, são as mulheres vulneráveis também. Então, vamos todos colaborar por uma ajuda muito importante que vai realmente beneficiar mulheres que tanto precisam.